A Fartingale Moda Festa e Noivas, desde 2002, vem buscando referências no mercado da moda. Os melhores tecidos, aliado aos maiores profissionais. A loja foi pensada para atender mulheres de toda a região, que busca exclusividade, segurança, qualidade e beleza para aquela ocasião especial. A Fartingale expandiu a produção de suas confecções, atingindo um público ainda mais diversificado, da moda festa ao casual. Antes de dar início à produção, a estilista Silvia Medeiros realiza uma ampla pesquisa de tendências. As coleções Fartingale estão sempre cheias de cores e viva cidade. Estampas exclusivas e modelos únicos podem ser encontradas na loja, ou feitos sob medida para você. A loja tem estilistas e consultores à sua disposição. Então venha fazer uma visita à Avenida Independência 1579. E o telefone é o 3964-6145.